Muito obrigado, eu quero saudar a todos os nossos amigos, companheiros, internautas, centenas deles que já estão online conosco. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber o doutor Bernardo e o doutor Alexandre Campos para tratarmos de falar para vocês de uma reunião que fizemos hoje pela manhã, por volta mais ou menos de oito horas da manhã, oito e meia, e depois passou até meio dia e meio, a reunião foi até meio dia e meio, e nós tratamos sobre as medidas tomadas no Rio de Janeiro, vocês todos acompanharam, o afastamento social, em que parou-se o comércio, deixou apenas as atividades essenciais, a indústria permaneceu funcionando, os serviços, desde que não sejam aqueles serviços próximos, serviços, tipo cortar cabelo, fazer unha, fazer pé, serviços tipo contabilidade, a parte de advocacia, etc. Muitos desses serviços já fazem home office, mas consertos, por exemplo, de motocicleta, bicicleta, automóvel, que não causam contato muito próximo nem aglomeração, isso foi mantido. E hoje, mais uma vez, reunimos a comunidade científica do Rio de Janeiro, professores de universidade, membros da Academia Nacional de Medicina, nossos médicos de secretários, subsecretários, pesquisadores, também infectologistas, para verificar se tínhamos que aumentar nossas medidas de afastamento, diminuí-las ou mantê-las. E também participou conosco o deputado Osmar Terra, lá do Rio Grande do Sul, foi ministro duas vezes, e ele também aqui, quase durante uma hora, fez uma exposição das suas convicções, dos dados que ele possui, etc. Então, eu vou pedir ao professor Bernardo que fale conosco sobre os métodos, sobre a metodologia que ele tem de curva para nós analisarmos o fenômeno da Covid na cidade do Rio de Janeiro. Depois, o professor, o doutor Alexandre Campos, comenta. Então, por favor, doutor Bernardo, boa noite. Muito obrigado por estar conosco. Boa noite, Marcelo, prefeito. Boa noite, Alexandre. Boa noite, quem está nos assistindo. Eu vou mostrar aqui um modelo que eu fiz, junto com uma equipe da UFRJ, que está trabalhando muito próxima ao COR, o Centro de Operações, que permite uma modelagem do espalhamento do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa é que esse modelo é baseado numa proposta que foi feita por uma comunidade científica internacional e foi aplicada, em particular, na China. E o que é importante dele é que ele é capaz de traçar não só a população contaminada e a população em recuperação, que são clássicos, mas também leva em conta as medidas de afastamento social e leva em conta a progressão da doença. Então, é por isso que esse modelo é mais complexo do que os anteriores. Ele envolve sete categorias para a população, de acordo com que você seja uma pessoa suscetível, que está circulando, uma pessoa em afastamento social, que está diminuindo a circulação, uma pessoa que está infectada, uma pessoa assintomática. Então, todas essas categorias interagem nesse modelo que está escrito aqui para vocês. E, com isso, a gente pode observar como a infecção vai acontecer. Então, para começar, a nossa equipe iniciou uma simulação com os dados do dia 29 de março. E por que dia 29 de março? Porque aí temos 12 dias à frente, na época em que esse estudo foi realizado, para verificar que, de fato, o modelo acompanha a realidade, certo? A gente é capaz de observar que tanto as pessoas que estão ficando doentes quanto as pessoas que estão morrendo, em cada um desses dois gráficos que vocês estão vendo aqui, o modelo acompanha essa tendência, certo? Então, com isso, com essa melhor confiança nesse modelo, nós passamos a uma simulação maior para estudar os cenários que o prefeito falou, o que a gente faz com as medidas de afastamento social. E o que a gente obteve foi que, se, por exemplo, houvesse uma tentativa de afrouxar o isolamento social, de reduzir essa medida, haveria uma aceleração da contaminação da população que, mesmo que retornada à quarentena ao nível anterior, manteria muito mais acelerada do que se nós mantivéssemos nosso esforço de isolamento social, que está mantendo essa curva de disseminação sob controle. Então, esses esforços que nós vimos fazendo são muito importantes para que o nosso sistema de saúde seja capaz de receber uma população em quantidade menor nos hospitais para que os hospitais possam aumentar a sua capacidade de atendimento enquanto nós os damos tempo. Exatamente. Marcelo, Alexandre, perdão. Alexandre, você fez alguns comentários sobre a curva durante a reunião da manhã. Boa noite, Alexandre. Alexandre, você está sem som. Deixa eu ativar aqui o seu som. Está ótimo. Estou aqui. Obrigado, Alexandre. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, prefeito, pelo convite para a live. O professor Bernardo apresentou aí. Esse estudo é um estudo que foi feito por uma comunidade científica grande, não apenas a gente aqui. E eu sou o eterno otimista dessa conversa. E o que eu enxergo, prefeito, é que as medidas estão funcionando. E eu acho que esse é o recado mais importante da nossa conversa. As medidas de isolamento têm efeito. Bom, se elas têm efeito e a gente precisa que os casos venham devagar para conseguir atender melhor e salvar vidas, elas precisam continuar. Essa foi a conclusão de hoje e essa é a conclusão importante para a gente ter essa questão no coração. As pessoas precisam ficar em casa se elas puderem, precisam diminuir a sua circulação se for possível e as medidas que nós já adotamos têm surtido efeito do jeitinho que estão. Então, é muito importante que as pessoas estão nos assistindo em casa agora e entendam. Você sabe que há uma pressão grande na sociedade das pessoas retomarem suas atividades em todos os setores e pedirem e fazem essa pressão via seus sindicatos, via as organizações de empresários, federações, etc. Porém, não é uma decisão que a gente está tomando sem consultar a comunidade científica e sem fazer o acompanhamento dos números, das curvas. é uma tomada de decisão praticamente por unanimidade. Hoje, nós tínhamos mais de 20 cientistas conosco, homens da medicina e todos, talvez ali uma exceção, são da opinião de que as medidas de afastamento social devem ser mantidas e pediram também para que a gente melhorasse a eficiência de duas medidas. Uma é evitar aglomeração e a segunda é aumentar a capacidade do município de convencimento das pessoas a se internarem naquele afastamento vertical, nas mil vagas que nós oferecemos nos hotéis. Realmente, nesse caso, a gente ainda continua com uma dificuldade enorme de convencer as pessoas. Foi se tratado também sobre as aglomerações em Santa Cruz, em Campo Grande, em Bangu, em Santíssimo, em Jacarepaguá e também em São Cristóvão, em que os bares e restaurantes já foram administrados, muitos já foram inclusive multados, próximo passo é a interdição e até a cassação do alvará. É muito importante não só lavar as mãos, manter a higiene, mas também neste momento dessa curva nós estarmos longe das aglomerações, longe das aglomerações onde se dá predominantemente o contágio. Se nós mantivermos o nosso afastamento social, se ocorreu o que o doutor Alexandre Campos planeja e que nós pedimos a Deus desde o começo, que a contaminação seja muito leve, que a nossa curva de Gauss não seja como o morro do pão de açúcar, mas seja como o morro do lado, o cara de cão, aquela curva do cara de cão, a primeira estação do bondinho, é o que a gente sonha, nós não queremos um pão de açúcar. Isso nos dará tempo para estarmos ainda mais preparados, tanto no Gasola como no hospital de campanha, e fará com que os nossos idosos sobretudo aqueles com comorbidade que a gente procura resguardar mais, fiquem protegidos, ou seja, o Corolla, perdão, o Covid perde as pernas à medida que as pessoas lentamente vão se tornando imunizadas, não é? Então, é um apelo grande que nós fazemos e eu gostaria, eu pedia aos nossos companheiros que estivessem comigo aqui agora para que eles mostrassem as curvas para vocês, tem outras curvas que fazem as previsões, as previsões do futuro são muito ruins se nós não mantivermos o afastamento social, cresce muito a infecção e veja, se a gente faz também uma parada, é importante lembrar, e retoma depois, a gente já deu uma acelerada exponencial na curva que não conseguimos deter mais, isso fará com que a curva de Gauss tenha realmente um pico muito maior do que a gente tem condições nos hospitais de atender, lembra que essa curva ela é sempre comparada a nossa capacidade que é finita de atendimento nos hospitais, a boa notícia também foi muito celebrada hoje no nosso encontro é que uma senhora idosa que foi internada em estado gravíssimo lá no Gazola ontem teve alta, talvez a grande notícia da Páscoa que Deus nos deu para celebrar ela é mãe de uma médica não é médica da nossa rede municipal a filha dela trabalha na rede privada mas a mãe graças a Deus se recuperou no Gazola uma grande vitória que nós obtivemos nesse final de semana uma senhora idosa estado gravíssimo ficou no Gazola e foi bem tratada e foi e foi curada graças a Deus também tem me perguntado as pessoas perguntam a nossa secretária de saúde está muito bem graças a Deus repousando em casa se recuperando logo logo vai tomar as rédeas novamente na nossa guerra e a nossa secretária de saúde foi aquela que nos deu hein Alexandre aquela ideia da vacinação drive-thru nós já alcançamos mais de 850 mil se você somar idosos e o pessoal de saúde 700 mil idosos 150 mil membros da comunidade de saúde da cidade do Rio de Janeiro foram vacinados uma grande parcela deles no sistema drive-thru e também os médicos e enfermeiros levando doses de vacinas para casa e aplicando nos vizinhos nos funcionários e nas pessoas da maneira que ah outra coisa também hoje na reunião da manhã a grande preocupação dos nossos diretores de hospitais foi com EPI que são os equipamentos de proteção individual nós já fizemos diversas encomendas agora todos estão fazendo encomendas e estamos aguardando agora uma iniciativa interessante é que a prefeitura já há algum tempo faz uniformes escolares com costureiras das comunidades e essas costureiras que fazem uniforme estão sendo agora contratadas para fazer máscaras então está em produção 1 milhão e 800 mil máscaras que vão ser entregues à medida que fiquem prontas para nós usarmos na nossa rede e também costureiras das escolas de samba que estão fazendo capotes para vocês terem uma ideia só no gasola a gente usa e descarta todos os dias cerca de 2 mil capotes é a previsão de se usar e descartar 2 mil capotes falando em gasola temos fotografias aí do hospital que foram hoje divulgadas a cozinha está muito legal as áreas de descanso dos médicos e enfermeiros também o CTI praticamente pronto lá já temos 100 leitos de UTI logo logo teremos 189 é a nossa previsão com mais 100 aqui no hospital de campanha que essa semana também deve ficar pronto nós teremos ao todo 300 leitos de UTI quase uns 900 aí de clínica para tratar nossos pacientes esperamos que não sejam necessários mas estamos nos preparando estamos equipando para atender a todos eu pergunto Alexandre se tem mais alguma consideração a reunião durou 4 horas foi uma reunião longa mas eu tenho a impressão de que no final a ideia é que praticamente em consenso se determinou manter as medidas diante das curvas e as pessoas perguntam Alexandre mas eu queria ter alguma perspectiva dos números caírem números de infectados entre os infectados CTI e no CTI o número de óbitos isso também foi comentado em comparação com os outros países você quer falar alguma coisa Alexandre no presente momento a gente vê que as medidas tem efeito mas a curva ainda está subindo então a gente não tem como dizer quando ela vai encontrar o seu pico tem várias projeções nós temos as nossas também algum lugar no início de maio essa curva pode atingir seu pico nossa previsão aqui está um pouquinho antecipada em relação à previsão do ministério mas essas são questões que a gente tem que ver o dia a dia da doença o dia a dia das pessoas internadas como que elas reagem como que a gente salva vidas é sempre importante prefeito lembrar que há boas notícias o caso dessa senhora que teve alta é uma excelente notícia mas há hoje já na rede mais de 271 recuperados desde o começo nós falamos só da doença mas tem cura a gente tem 271 já recuperados em casa bem durante toda essa história mais ou menos um mês e dez dias então acho que esse é o recado a gente está controlando está em cima tentando fazer esses leitos funcionarem todos da melhor maneira e antes que eles sejam necessários esse tem sido a meta e a gente dorme acorda pensando nisso é verdade doutor Bernardo o senhor gostaria de fazer considerações finais eu queria primeiro agradecer prefeito a oportunidade de falar aqui para vocês e conversar com vocês aqui também gostaria de acentuar que os modelos como o Alexandre falou eles são revistos praticamente diariamente para entender como a gente está acompanhando a curva e a gente tem uma equipe bem grande que estamos fazendo o máximo possível para começarmos a explorar novos modelos que possam auxiliar mais ainda na tomada de decisão para entender quando e se houve a inflexão que todos nós aguardamos tão impacientemente é isso e na hora que for necessário na hora que nós nos convencermos todos da inflexão como é que nós vamos retomar nossas atividades qual serão os setores que voltar aos poucos isso tudo será um estudo também é uma questão muito importante prefeito exatamente para que a gente não tenha nenhuma hipótese a hipótese tem que ser zero de recaída ou de retomada da curva o que seria um fracasso absurdo de todas as nossas reuniões estudos e medidas que tomamos eu quero agradecer a todos e eu também quero agradecer muito a nossa equipe de saúde agradecer muito a Deus porque a gente não sabia que ia enfrentar uma pandemia mundial como essa mas desde o começo desde a época do doutor Carlos Eduardo a prefeitura do Rio de Janeiro seu setor de saúde tomou medidas importantes que foi encomendar por exemplo tomógrafos foram comprados 11 tomógrafos no primeiro ano todos já instalados mas eles eram de 16 canais mais à frente nós compramos 16 novos tomógrafos com 64 canais e 128 canais na primeira compa compramos 160 carrinhos de anestesia agora mais de 200 200 e tantos carrinhos depois compramos também respiradores 806 respiradores isso lá atrás compramos raio-x digital ultrassonografia com dople compramos a primeira ressonância magnética da nossa rede olha parece que Deus estava realmente nos inspirando porque ele já sabia que nós íamos passar momentos difíceis no setor da saúde e eu agradeço muito a Deus porque esses tomógrafos já chegaram carrinhos de anestesia centenas deles já chegaram e agora estamos esperando para o dia 27 de abril sem ser semana que vem a outra 200 200 respiradores eletrônicos e depois em maio mais 500 de tal maneira nós ficaremos aí com os carrinhos que também servem como respiradores mais de 1.200 o que para nós é uma garantia enorme de podermos enfrentar essa crise hoje nós temos cerca de 30 30 e poucos pacientes necessitando por exemplo nós tínhamos comprado também dos 806 100 já tinham chegado e o governo federal veio aqui pegou os nossos 100 respiradores estava precisando para o Brasil etc e tal nós não estávamos precisando outros precisavam mais do que a gente e nós acabamos podendo ajudar o ministro Mandetta e ao governo federal com 100 respiradores coisas raríssimas coisa raríssima nessa época não é? mas que nós tínhamos encomendado lá atrás se Deus quiser estamos recebendo agora novos sem ser essa semana ou outra 200 e logo depois em maio mais 500 eu quero agradecer muito a Deus quero agradecer muito aos nossos companheiros ao Alexandre Campos que lutou muito por isso a renovação tecnológica são coisas sabe Alexandre que não as pessoas não sabem porque não são por exemplo como um estádio olímpico uma obra grande uma ciclovia e coisas desse tipo que aparecem muito museu tal mas são coisas importantíssimas porque você não consegue hoje salvar uma vida com um velódromo não é? 200 milhões você não consegue salvar uma vida com um velódromo mas você consegue salvar uma vida com um belo de um carrinho de anestesia zero quilômetro e salva também uma vida com um respirador que às vezes as pessoas não tem inaugurações não tem aquelas festas o jeito não bota uma placa construído no governo do fulano mas que são importantíssimas essas medidas tomadas na hora certa para dar tranquilidade a todos nós então eu agradeço muito a nossa equipe de saúde agradeço muito aos companheiros a Bia os secretários o Marco Antônio que lutou muito com a gente hoje a gente tem aí o melhor aparelho para a gente ver o coronavírus é o nosso tomógrafo de 128 canais é uma máquina espetacular você só vai encontrar isso no Albert você vai encontrar isso lá no Sírio-Libarês em hospitais de ponta de São Paulo mas nós temos aqui são os top de linhas temos também a nossa primeira ressonância magnética no Miguel Coto eu falo isso com tanta alegria e gratidão a Deus porque lá atrás nós tomamos a decisão certa e hoje olhando para trás agradecemos muito a Deus de nos ter dirigido para isso né Alexandre é uma coisa boa muito esses equipamentos vão fazer uma diferença gigantesca assim que começarem a chegar os novos ventiladores então enormes é importantíssimo e realmente prefeito só a segurança de ter os carrinhos de anestesia não que eu queira usar carrinho de anestesia como ventilador mas vamos usar se precisar e isso já nos dá uma segurança enorme e o senhor tem razão o tomógrafo tem sido diferencial a gente hoje não tem nenhuma restrição nenhuma aliás a gente tem facilidade para fazer exame de tomógrafo na rede ainda vai instalar novos que ainda estão tomógrafos que chegaram há poucos dias e isso é uma excelente maneira da gente tanto diagnosticar a pneumonia dessa doença do covid quanto acompanhar esse paciente então tem sido um diferencial muito importante Alexandre por exemplo no nosso hospital de campanha aqui no Rio Centro nós vamos ter um tomógrafo eu vi hoje eles estão instalando lá o local para ele ficar é de 64 canais ele vai ficar ali no Rio Centro fazer exame rápido para fazer exame rápido e quem precisar isso para nós é uma vantagem espetacular você ter um tomógrafo de 64 canais à sua disposição lembrando Alexandre que só no ano passado nós fizemos mais de 100 mil tomografias na rede foi espetacular tivemos uma performance na rede ano passado de mais de 100 mil tomografias com aqueles 11 que compramos no primeiro ano e fomos instalando e agora compramos mais 16 tomógrafos os primeiros eram de 16 canais esses de 64 128 canais a nossa rede realmente vai ficar de parabéns com todos esses equipamentos novos quero agradecer muito ao professor Bernardo peço muito a Deus que o ilumine e a sua equipe muita competência para nos orientar fazer as previsões no sentido de que a gente possa tomar medidas justas corretas ouvindo a ciência agradeço muito ao professor Alexandre pela sua incansável luta em favor da saúde do Rio de Janeiro de nós todos nossos hospitais agradeço também a todos que nos assistiram até agora e vamos continuar na nossa luta e por favor olha não é o prefeito que tomou uma decisão boçal e soberana não é uma comunidade científica são nossos professores são todos não é diretores de hospitais que decidiram por unanimidade que as medidas devem ser mantidas e eu faço um apelo à população que por favor fique em casa sobretudo e principalmente se você tem mais de 60 anos e tem comorbidade ou se você tem qualquer idade mas tem comorbidade não importa se você é do setor de serviço do comércio ou da indústria tem por favor comorbidades que podem dar problema se você pegar o coronavírus por favor eu faço esse apelo sei que o Alexandre faz também o professor Bernardo fique em casa aguarde por gentileza se você tiver febre alta se você tiver falta de ar por favor procure não o hospital de campanha do Rio Centro nem o Gazola procure uma clínica da família procure um CER procure uma UPA procure um hospital de emergência porque para ir para o hospital de campanha é só depois que o Gazola tiver esgotado e aí você precisa ser referenciado pelos nossos médicos a porta de entrada são as nossas unidades mais de 200 233 clínicas de saúde da família as nossas UPA os CER os hospitais de emergência muito obrigado que Deus abençoe a todos Marcelo um grande abraço Bernardo também fiquem com Deus e até a próxima oportunidade muito obrigado